Bom pessoal, pra gente fazer o nosso tiracheiro de tudo e dar brilho no chão, é um produto multiuso, tá? Ele é caseiro, mas ele é muito potente. Aqui no meu balde eu tenho 500 ml de água. Aí, vou colocar 150 ml de pinho sol, porque ele é bactericida. Então se você tem gato ou cachorro aí na sua casa e eles fazem xixi, isso aqui é ótimo pra desinfetar tanto o piso, quanto o canil, gatil e você pode desinfetar também o seu banheiro, tá? Aí você vai colocar um vidrinho de detergente de pia. Pode ser o detergente da sua preferência. Eu vou colocar o branquinho mesmo que a gente tá acostumado a usar aqui em casa. Depois, eu tenho aqui uma colher de chá, tá? De sopa, desculpa, de bicarbonato de sódio. Ele vai ajudar a clarear o seu piso, o seu vaso sanitário, a parede do box, vai tirar limo, vai tirar fungo, vai tirar também todo o cheiro, tá? De urina. Agora nós vamos mexer e ele já tá pronto pra usar. Aí você vai pegar uma embalagem aí qualquer, tem um galãozinho de água sanitária que ele tem esse bico dosador. E ele é super bom, porque dá pra você usar no seu vaso sanitário, dá pra espirrar na parede do box, também nos azulejos. E ele é super prático, além de armazenar o seu produto, tá? Esse produto aqui, ele pode ser usado no chão, assim, puro do jeito que tá, ou você pode ainda diluir ele num pouco de água, tá? Ele rende muito. Então eu vou embalar aqui e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, esse biquinho aqui ajuda muito, porque você pode jogar aqui, ó. Opa, tô mirando a câmera pro lado errado, né? Deixa eu fazer de novo, ó. Tá vendo? Aí, vem. Olha, fica com uma cor bonita, ele fica bem concentrado. E ele faz, continua fazendo muita espuma, ó. Aí você vem, esfrega seu vaso, deixa ele de molho, tá? Se possível, a noite inteira. Depois, no dia seguinte, aí dá a descarga, tá? Olha, pessoal, meu piso tá super sujo, porque a gente tá aqui na obra da Casa da Roça. Então eu já joguei um pouquinho de água aqui. Aí a gente vem com o produto. E eu vou esfregar pra vocês verem o tanto de espuma que faz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aqui com o meu leyer, porque o piso, a sala aqui é grande. E eu vou ter que esfregar tudo ainda hoje. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, ok? Prontinho, pessoal. Piso lavadinho. Agora, eu vou passar um pano aqui, esperar secar um pouco e vou encerar. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mas olha a diferença do piso. Ficou muito limpinho. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.